E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas casuais, testando a Jury, a boneca complicada e peço para que vocês assistam o vídeo até o final que tem uma surpresa, então é isso aí! O que é isso? Eita, o capeta está lutando de longe. Nossa, estava ali só testando o poder dele para depois ele massacrar aqui. Mas se não dá, para! Mas que coisa que não para... Ai, vamos... Está quieto! Nossa! Estou morrendo! Ah, não acredito! O complicado de jogar a Jury é que tem que fazer a dança antes para sair os golpes. Ih, esse capeta aqui não está deixando eu fazer nada! Não! Está traição, não é? Vixe, mano! Vamos aí! Nossa! Não deixou fazer nada! Calma aí! Eu preciso fazer alguma coisa! Impossível! Você é o mal de nada! Nossa! Não deixou nem fazer a minha dança para sair um golpe! Eita! Que coisa! Para com isso! Meu, que surra! Não farei esse embaijo desse jeito! Eu vou morrer! Que coisa, meu. Tá lá. Dá pra assistir o Eri pra ver se dá alguma coisa. Quieto! Foda-se, cara. Nossa. Para! Olha ainda a minha garra. Vai, segura aí, minha especial. Solta aí. Deixa eu ver, Trig. Vai na cara! Nossa, eu deixei nem dançar. Pra soltar meu golpe. Só tenta afastar aqui. Nossa, esse embate tá demais. Olha! O cara tá virado no capeta. Vai, farofa! Nossa, eu tô morrendo. Aí não dá, né? Testando um personagem assim... Vai ficar fácil. Que coisa. Pessoal, não sou de fazer isso. Mas eu vou pegar o Zangief e vou voltar nas casuais pra pegar esse bison aí. Tá afogado. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Round 1. Ah, agora a luta vai... Isso é a luta de verdade. Vem pra cá, capeta. Toma! Tô agarrando o urso. Você vai ver. Barra! Ah, que isso. Tá dando t-bag, é? Deixa o cara pra ele ver. Ah, morre! Ah, fica dando t-bag em mim. Ele quer me desestabilizar emocionalmente. Deixa você! Tá ferrado. Nossa, é o espertão. Calma aí. Isso aí não vai ficar assim, não. Deixando aqui uma oportunidade. Esse cara fica positivo em tudo. O que é isso aqui, gente? Mas esse cara vai morrer. Torcha aí por mim, por favor. Toma! Morte! Toma o meu poder! Vai! Olha! Vai, fica aí tirando. Você tá ferrado! Vai! Eu vou com mais força! Falar sério! Ele tá querendo jogar... Jogar mexendo com o meu psicológico. Vem! Toma! Claro que você já tá quase morrendo. Vem aqui, vem! Vem! Socorro! Gente! Ai, ai, ai! Tem que ir, vem! Vem! Eu vou morrer! Morri! Claro que você vai ver. O que vem! Tá se afastando, né? Ixi, seu capeta! Eu preciso ganhar! Eu preciso ganhar! Fórea! Unda! Vem aqui, vem! Vai! Você vai vir com todo o seu T-Bag e tudo! Calma! Vai pra eu bater! Tô jogando bem! Gente, eu tô até aqui suada, gente! Tá foda! O capeta! O capeta pra lutar! Ah! Meu, eu tô quase morrendo. Agora você vai ver. Não vou deixar assim, não. Vem aqui que eu não vou desistir, não. Quem mandou você ficar dando esse T-Bag? Toma! Ah! Quase! Uh! Gente, foi difícil, viu? O cara jogou bem. É normal a gente ficar salgada, mas... Valeu, viu? E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam e comentem também. Então, até mais! Tchau! Tchau!